Música Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Nós somos o clube atleta Existe um grande clube na cidade Aquele clube que exige em Nova Lima Com muita raça e amor, vibramos Com alegria nas vitórias Clube atlético mineiro Embora dentro do meu coração, eu vivo cheio Galo, forte, brincador Vencer, vencer, vencer Cheio de vaidade, pois nada é Cheio de vaidade, pois nada é Realidade é um grande campeão Vamos no nome de Minas No cenário esportivo mundial No gol, seu futebol é sensacional Minas no cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Lima, amado por todos e por mim Pelos gramados do mundo Pelos gramados do mundo pra vencer Clube atlético Pelos gramados do mundo pra vencer No cenário esportivo mundial Minas Gerais Não tem cara de raposa é meio Não tem Cido 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 Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar Cantamos para o mundo inteiro Por esse coração Cido Existe um grande clube na cidade Lutar Com toda a noite Vimora dentro do meu coração Clube atlético Clube atlético Clube atlético Agora, muitas da noite Música É no pé e na raça que lutamos pela taça Música Raça e glória, jogando com emoção Música Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Uma vez até morrer Clube do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Pois na realidade é um grande campeão E hoje somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar São Dos gramados de Minas Gerais São Dos gramados de Minas Gerais Música 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 Tchau.